Aprendemos com o Chaves, aprendemos com o Seu Madruga e agora o Seu Barriga deu uma grande lição. Quem acompanha o Chaves sabe que ele é dono daqueles imóveis e ele vive tomando o calote ali do Seu Madruga. E aí não paga. E ele foi lá para despejar. No que ele foi para despejar, o coração dele foi tocado de amor, de generosidade. Seu Madruga, pode ficar na casa. Já não me deve nem um centavo. É sério? Sim. Bom, mas veja bem, porque eu vou avisar uma coisa. O senhor está muito enganado. Não, 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 não. Sim? Não, não. Sim, sim, sim. É que eu perdi essa luta. Isso mesmo. Eu vi bem o senhor e apostei no outro. E aí chega lá o outro cara e pergunta para ele, mas o senhor nunca foi numa luta de boxe? Efetivamente, eu nunca assistia a uma luta de boxe. Mas então... Professor, se essa gente sair daqui, onde vão viver? Hã? Sabe o que falta hoje em dia? É generosidade. É você ser abençoador de vidas. O problema é que o mundo hoje é uma troca. Então eu só vou ser bom se eu tiver algum retorno. O papo é uma via de duas mãos. Então a gente precisa... Eu te dou isso e você me dá aquilo. Isso é completamente errado. E aí fica para você o Salmo 112, verso 5, a postura do senhor Barriga. Que diz assim... Feliz aquele que tem pena dos outros. Empresta generosamente e que dirige os seus negócios com honestidade. A partir do momento em que você entender que é Deus quem abençoa, é Deus quem faz derrama, Deus abre a porta, Deus fecha a porta, Não adianta você tentar ser dono das coisas, porque o senhor é quem abençoa, Ele quem faz chover, é Ele quem faz parar de chover. Você tem duas opções, agir com generosidade ou agir com avareza, com ganância. Que você possa ser generoso, porque Deus é generoso contigo. Você paga pelo ar que respira, você paga pelo sol que vem toda manhã, Você paga pelas estrelas, pelo pôr do sol, tudo de graça, porque Deus é generoso contigo. E você, tem sido generoso com o próximo?